Então minha princesa, é com você que eu quero claro com certeza É você que me faz bem Então minha princesa, é com você que eu quero claro com certeza É você que me faz bem Então venha comigo, que no teu lado me sinto no paraíso Eu fico bobo quando vejo teu sorriso É você que me faz bem E chegou a primavera, graças a Deus claro que tô com ela E pra mim sempre é a mais bela, minha linda, minha cinderela E eu cheguei chegando, com teu olhar me hipnotizando Eu não sei, acho que tô camando É desculpa de quem tá amando Então minha princesa, é com você que eu quero claro com certeza É você que me faz bem Você que é meu neném Então minha princesa, é com você que eu quero claro com certeza É você que me faz bem Você que é meu neném Então minha princesa, é com você que eu quero claro com certeza É você que me faz bem Você que é meu neném Então minha princesa, é com você que eu quero claro com certeza É você que me faz bem Você que é meu neném Então venha comigo Que no teu lado me sinto no paraíso Eu fico bobo quando vejo teu sorriso É você que me faz bem E chegou a primavera, graças a Deus claro que tô com ela E pra mim sempre é a mais bela, minha linda, minha cinderela E eu cheguei chegando O teu olhar me hipnotizando Eu não sei, acho que tô camando É desculpa de quem tá amando Então minha princesa, é com você que eu quero claro com certeza É você que me faz bem Você que é meu neném Então minha princesa, é com você que eu quero claro com certeza É você que me faz bem Você que é meu neném DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Eu não sei, acho que eu quero claro com certeza Eu não sei, acho que eu quero claro com certeza Eu não sei, acho que eu quero claro com certeza Eu não sei, acho que eu quero claro com certeza Eu não sei, acho que eu quero claro com certeza Eu não sei, acho que eu quero claro com certeza Eu não sei, acho que eu quero claro com certeza Eu não sei, acho que eu quero claro com certeza Eu não sei, acho que eu quero claro com certeza Eu não sei, acho que eu quero claro com certeza